Fala galera da biologia! Essa aula de hoje, gente, cai bastante nas provas, hein? E ela vai mostrar a diferença da arquitetura, da organização de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, se liga. Para mostrar essa diferença, vamos começar com a célula mais simples, mais primitiva, que são as células procarióticas, né? Os procariotos. E aí eu coloquei como exemplo uma bactéria, mas lembre que os procariotos são as bactérias e as cianobactérias, basicamente. Tem também as arqueias, que fazem parte de um domínio chamado de arqueobactérias, que são, ou arqueias, né? Que são seres mais extremófilos, vivem em ambientes extremos, não esquece isso. Bom, mas vamos resumir para as bactérias. Primeira coisa que você tem que ver aqui, ó, numa bactéria de cara, é que ela tem uma parede celular revestindo ela por fora. Independente da membrana, tem a membrana e por fora de tudo tem a parede. Essa parede celular é feita por peptídeo glicano, que é uma combinação de certas proteínas com certos açúcares. Peptídeo, proteínas, glicano, açúcares. É uma combinação. E a função dessa parede celular não é controlar o que entra e o que sai. Lembra que controla o que entra e o que sai é a membrana. A função dessa parede é uma função de dar sustentação, ó. É uma função de proteção, é uma função estrutural. Então, se na prova de ser que parede celular controla a entrada e saída, falso. Quem controla é a membrana. A parede protege, a parede resiste, a parede é estrutural, dá proteção, resistência, certinho? Estrutura, firmeza, mas controlar não. Quem controla o que entra e o que sai, ó, é a membrana plasmática. Eu vou cortar aqui um pedacinho pra mostrar a membrana. A membrana é essa parte de dentro aqui, ó, gente, ó. A membrana, sim, ela tem lipídios combinados com proteínas. A gente disse que é uma combinação lipoproteica, sabe? Lipídios, que é gordura, combinado com proteínas. Essa combinação, que a gente vai chamar lá na frente de mosaico fluido, porque é uma camada dupla de fósforo lipídios com proteínas mergulhadas, chama de mosaico fluido, ela é ela que vai controlar o que entra e o que sai. A gente disse que ela é permeável, mas ela seleciona o que passa. Então, o nome disso é permeabilidade seletiva, valeu? Não esquece isso. Permeabilidade seletiva, valeu? Bom, essa parte interna toda, vamos chamar de citoplasma. Observe que o citoplasma aqui, ó, ele não tem membranas dentro dele. Por que, Barnion? Por que que não tem membranas internas, chamadas endomembranas? Porque é procarioto. A célula é pequenininha, ela é muito pequenininha, tão pequenininha que não precisa subdividir o espaço interno. Ela não precisa disso, beleza? Porque ela é muito pequenininha. E também não precisa de uma estrutura esquelética que vai sustentar. Não precisa de proteínas de sustentação. Quem dá sustentação é a própria membrana e a própria parede celular. Beleza? Então, se fosse um eucarioto, teria membranas internas e teria esqueleto proteico. Nesse caso aqui não tem nenhum, nem outro. Não tem nem esqueleto proteico e nem membranas internas. Teve um exemplo, gente, de membrana interna bem interessante, é a carioteca. A carioteca é uma membrana interna que forma um núcleo, é uma endomembrana. Beleza? Nesse caso não tem, não tem carioteca. Bom, aqui nós encontramos o que? O material genético, meio que assim, no citoplasma, nessa região que a gente vai chamar de nucleoide. É o nome da região onde fica o material genético da bactéria. Então, ele não tem núcleo. Ele tem um local chamado nucleoide que o material genético fica meio que disperso ali. E esse material genético, ele é o DNA. Ele é o DNA. Na origem da vida era o RNA, só que o RNA foi substituído pelo DNA. E esse DNA, ele tem algumas características na bactéria. Primeiro, ele é um DNA circular, quer dizer que a dupla hélice, as duas cadeias do DNA, elas vão e elas se fecham. Elas formam um círculo. Elas se fecham. O nome é DNA circular. Dessa forma, o DNA, ele fica sem telômeros. O que são telômeros, Bardi? Telômeros são as pontas. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó. Porque eu tô sem... Aqui, pronto. Se eu tiver aqui um pedaço de fio. E esse pedaço de fio, ele tem pontas. Então, quer dizer que ele é linear. E essa ponta é chamada telômero. Então, esse DNA, ele não tem telômero. Ele não tem pontas. Ele é um DNA que se fecha, ó. É o DNA que ele vai, ó, meio que, ó, se fechando. E as pontas se juntam. Então, se as pontas se juntam, ele fica um DNA assim, ó, circular. Com as pontas unidas. Então, não tem telômeros. Não tem pontas. Certinho? Lembre que essas pontas, chamadas telômeros, elas vão, ó, se partindo. E o DNA vai desgastando. Vai encurtando. Mas isso só acontece nas nossas células que envelhecem. Como a bactéria não tem isso, ela não envelhece. Então, ela é meio que como se fosse imortal. Entendeu? Porque ela não envelhece. Bom, outra coisa. Esse DNA, ele não é muito grande. Igual ao nosso. O nosso é imenso. Esse daí não é muito grande. Então, ele não precisa de uma proteína que enrole ele. Ele não precisa de estonas. Então, ele não tem estonas. Entendeu? Já o nosso DNA, ele é bem grandão. E ele vai precisar se enrolar, tipo, num carretel, ó. Pra poder ficar mais compacto. Esse carretel é uma proteína chamada estona. Então, aí também não tem estonas. Então, é um DNA mais simples, menor. Tem poucos genes. Beleza? Tem poucas informações genéticas. Não tem pontas. E não tem proteínas de condensação. Não tem estonas. Não esquece isso. Valeu? Bom, esse DNA, ele não fica bem solto, não, gente. Ele fica preso aqui nessa região, chamada de mesossomo. Mesossomo é essa parte da membrana que vai, ó, 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 sofrendo uma invaginação. O que é invaginar a membrana? É quando ela entra. É quando ela sofre uma dobra pra dentro. Chama de invaginação, certo? Essa invaginação, que é o mesossomo, é o local de ancoragem do DNA. É o local onde ele se prende. É o DNA ancora, certo? E nesse local, a gente encontra enzimas que fazem a respiração aeróbica. Lembra que respiração é o processo que produz energia. Quebra o alimento pra produzir energia. Certinho? Então, faz respiração aeróbica. Produz energia. Produz ATP. Pra que a célula sobreviva. Certinho? Não esquece isso. Bom, uma outra coisa importante é que se essa célula tem DNA próprio, ela tem esse DNA principal, que é o grandão que eu falei nesse instante, e ela tem também, ó, outros DNAs, vixi, ela tem também, ó, outros DNAs menores. Esses menores também são circulares, ó, só que são chamados de plasmídeos. Não esquece. Chama de DNA plasmidial. O plasmídeo são DNAs alternativos, menores, com menos genes circulares. Certinho? Observe, ó, ele continua sendo circular. Ele continua não tendo telômeros. Continua não tendo estômeros. Agora, é um DNA menor ainda e com poucos genes. Com poucas mensagens genéticas. Não quer dizer que eles não sejam importantes. Uma das mensagens genéticas desse DNA circular é a mensagem pra formar as substâncias da parede celular, ó, da parede celular. Que substância, Barnion? Os peptídeoglicanos. São formados a partir dos genes presentes nesse DNA circular, beleza? Portanto, se uma bactéria sofrer uma mudança nesse DNA, ela pode se tornar resistente aos antibióticos. É assim que surge uma bactéria resistente ao antibiótico. Através de mutações nesse DNA que são mutações ao acaso. Entendeu? É assim que funciona. Bom, mas de onde é que veio esse DNA, Barnion? Bom, esse DNA, ele provavelmente, ele surgiu a partir de genes que vão sair do DNA principal e vão pro citoplasma. A gente vai chamar de DNAs saltadores ou elementos genéticos móveis. Sacou? Por exemplo, por exemplo, esse DNA, ele é tão móvel, ele é tão saltador, ele é tão dinâmico que ele pode sair do DNA principal e ele pode sair da bactéria e ir pra outra, quando ele carrega o chamado gene F. O gene F é o gene que permite a esse DNA produzir na bactéria uma ponte pra outra bactéria, pra que ele seja transferido de uma bactéria pra outra, pra poder passar esse DNA pra outras bactérias. O nome disso é conjugação bacteriana. Então, esse DNA pode ser passado pra outras bactérias se tiver o gene F. O nome disso é conjugação bacteriana. E isso é responsável pela transferência de genes de uma bactéria pra outra. Isso é responsável também pela disseminação da resistência aos antibióticos. Não esquece isso, beleza? Bom, uma outra coisa... Uma outra coisa importante, deixa a Alexa falar aí, que a Alexa toda hora se mete. Uma outra coisa importante é que esse organismo, esse prokaryoto, ele tem DNA próprio, lógico. Então, ele vai ter a capacidade de produzir uma única organela, que é o ribossomo. Por quê? Porque o ribossomo, ele é formado por RNAs e certas proteínas. Então, esse ribossomo, gente, você tem que lembrar o seguinte, que são as únicas organelas dos... Deixa eu mudar aqui. São as únicas organelas dos prokaryotos. E os ribossomos, eles são formados por RNAs mais certas proteínas. Mas vamos lá. Onde é que eles se formam? Onde é que os ribossomos se formam? Eles se formam, nesse caso aí, no próprio citoplasma da célula, certo? E são ribossomos chamados 70S porque eles são um pouco menores do que o nosso, que são do tipo 80S. E a função do ribossomo, não esquece, é produzir as proteínas que a célula precisa pra sobreviver. Então, a função do ribossomo é síntese proteica. Ele vai produzir as proteínas que vão fazer a célula funcionar. Proteínas da membrana, proteínas da parede celular, proteínas que vão acelerar o metabolismo, que vão se tornar enzimas, que vão acelerar o metabolismo. Todas as proteínas são produzidas aqui nos ribossomos, beleza, gente? Não esquece isso. Então, basicamente, isso aí, galera, é a célula prokaryótica. Vamos ver aqui rapidinho agora uma célula eucariótica. Ó, quando a gente vai pros eucariotos, aí a gente tem o quê? Protozoários, a gente tem animais, tem também fungos, tem também plantas, mas aqui, basicamente, os protozoários e animais, porque eles são eucariotos que não têm parede celular. Então, eu coloquei aqui um eucarioto que não tem parede celular, beleza? Porque planta, fungo, beleza? E as algas têm parede celular, mas aqui protozoários e animais não, certo? Nesse caso aqui é o seguinte, eu vou cortar aqui um pedaço da membrana, e aí lembre, a membrana, igual a qualquer membrana de qualquer célula, é formada por lipídios e por proteínas. É o famoso mosaico fluido, e esse mosaico é capaz de controlar o que entra e o que sai da célula. O nome disso é permeabilidade, só que do tipo seletiva. Ó, lembra? E se tivesse parede, a parede não é seletiva, mas a membrana é seletiva. Ela controla o que entra e o que sai, beleza? Bom, dá pra ver que a parte de dentro agora, gente, ó, ela é cheia de subdivisões, beleza? Essas subdivisões aqui do citoplasma, a gente vai chamar de endomembranas, ou seja, carioteca, retículo, ó, carioteca é isso aqui, gente, ó, que envolve o núcleo. É a carioteca, é a membrana nuclear, beleza? É a membrana que envolve o núcleo, o material genético. Tem aqui também, ó, o retículo endoplasmático, que pode ser liso, que pode ser, ó, esse daqui é o liso. Ó, liso, ou pode ser rugoso, que é esse daqui. Lembrando que o rugoso, ele vai ter ribossomos presos a ele, que ainda vai aparecer aí, e o liso não tem, certinho? Tudo isso é feito por membranas. Tem aqui, gente, ó, as vesículas, tem esse conjunto de saquinhos, ó, empilhados, chamado de golge. Tem aqui, ó, as outras vesículas, que são os lisossomos. Tudo isso aqui a gente chama de endomembranas. São todas derivadas da membrana, então são todas lipoproteicas. Elas também fazem permeabilidade seletiva? Bardinho fazem, para dentro delas ou para fora delas. Faz sim, permeabilidade. Toda membrana faz permeabilidade, certo? Bom, qual que é o objetivo delas? É criar compartimentos no citoplasma. Então, tá errado aqui, gente? Tá compartimental. Não, é compartimental. Ou seja, vão criar compartimentos no citoplasma e vão dividir o trabalho. Por exemplo, o núcleo, ele vai armazenar o material genético. O retículo, o liso vai produzir lipídios. O rugoso produz proteínas. O golge, ele empacota essas proteínas, manda para o lisossomo, ou então manda para fora da célula. Então, cada um faz uma função. O lisossomo faz a digestão. Então, a gente chama isso de divisão de trabalho. Faz uma cooperação para que a célula funcione. Por que, Bardinho? Porque essa célula é muito maior, gente, do que uma bactéria. É muito grande. Se você colocar uma bactéria aqui do ladinho, ó, só você ter uma noção aqui. Uma bactéria é bem menor. Ele é desse tamanhinho aqui, ó. E uma célula nossa é desse tamanhão aqui. Então, as células ficavam muito grandes, muito complexas, beleza? Agora, observe que aqui, pertinho do núcleo, a gente encontra uma grande concentração de proteínas e vai formar o esqueleto proteico da célula. Cito quer dizer célula. Então, esse esqueleto proteico da célula, a gente vai dizer que ele se concentra nessa região central chamada de centrossomo ou também chamada de centro celular. é a parte central da célula. Esse citoesqueleto, ele é importante para sustentar as membranas, ele é importante para organizar as membranas, ele é importante para movimentar essas membranas, para movimentar a célula. Então, é ele que vai dar toda essa dinâmica, essa movimentação e essa sustentação celular. É uma estrutura proteica, é o citoesqueleto da célula. Não esquece isso, beleza? Ó, na parte de dentro do núcleo, a gente encontra o material genético dessa célula, que é o DNA. Esse DNA principal, ó, observe que nesse caso não existem plasmídeos. Todo o DNA fica dentro do núcleo, basicamente. Esse DNA principal, ele é do tipo linear. O que é um DNA linear, Barninho? É um DNA, ó, que tem pontas. É um DNA que tem começo e fim. Ó, ele tem telômeros. Esses telômeros desgastam e a célula vai envelhecendo. Beleza? E a célula vai envelhecendo. É assim que funciona. Bom, os telômeros são as pontas. As estonas, ó, é como se fosse aqui meu dedo, ó, enrolando o DNA, para que ele fique mais compacto e ele possa caber dentro do núcleo. Porque se ele não fosse assim, ó, gente, ó, enrolado nas estonas, ele não caberia dentro do núcleo. Porque nosso DNA é muito grande, tem muitos genes, então não caberia lá dentro, galera. Beleza? Bom, e é um DNA que, lógico, né, ele é grandão, mas ele fica dentro desse compartimento chamado núcleo. Então, é um DNA que fica dentro do núcleo. Ó, se ligue. É um DNA que fica dentro do núcleo. Aqui, ó. Aqui dentro desse envoltório membranoso chamado carioteca. Então, isso aqui tudo é o núcleo. Certinho? Não esquece isso. Uma outra coisa importante dos eucariotos é lembrar que os eucariotos, ó, tem ribossomos. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele apresenta esses ribossomos. Ixi. E esses ribossomos são um pouco maiores dos das bactérias. São ribossomos do tipo 80S, ó, um pouco maiores. São ribossomos que não são formados no citoplasma, porque agora todo RNA, todo ribossomo é formado dentro do núcleo, em especial nesse logazinho aqui, ó, nessa manchinha aqui. Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Ó, em especial nessa manchinha aqui, ó, ó, esse local aqui, chamado de nucleolo. Então, é aqui que surgem os ribossomos. Aí daqui eles saem do núcleo, ó, vão para o citoplasma. Daqui, ó, eles vão saindo, ó, e vão para o citoplasma, certo? E aí eles vão para o citoplasma fazer o quê, Barninho? Fazer a síntese proteica. Se você olhar, ó, tá aqui o ribossomo. Ó, isso aqui é o ribossomo. Isso aqui é uma molécula de RNA mensageiro. Quando o mensageiro passa pelo ribossomo, ele vai produzir aqui, ó, 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 essa proteína. Então, a função dele é produzir uma cadeia de aminoácidos, uma proteína, beleza? Bom, tem que saber mais alguma coisa, Barninho? Tem que saber sim. Tem que saber aqui agora, ó, sobre as mitocôndrias. Lembra que as mitocôndrias, elas são o primeiro endossimbionte dos eucariotos. O que é isso, Barninho? Ó, endossimbionte é um parceiro. Beleza? Lembra que quando os eucariotos foram crescendo, ficando maiores e mais complexos, eles passaram a fagocitar bactérias. Algumas bactérias fagocitadas passaram a viver lá dentro. E isso deu origem às mitocôndrias. Então, são os primeiros endossimbiontes. Surgiram a partir de bactérias aeróbicas. E essas bactérias aeróbicas, elas faziam respiração para produzir energia. Então, qual que é a função das mitocôndrias? Produzir energia. Beleza? Produzir ATP. Produzir energia para a célula. Não esquece isso, galera. Então, ó, nessa parte de eucariotos, é bom que a gente vai revisando um pouco das organelas. As mitocôndrias, certo? E aí, gente, não pode esquecer que as mitocôndrias, todas as mitocôndrias que nós temos, elas descendem da nossa mãe. Certo? Então, as mitocôndrias do nosso pai, do espermatozoide, não são herdadas. Na hora da fecundação, a gente só herda as mitocôndrias da linhagem materna. As mitocôndrias do óvulo, certo? Que ficam dentro do citoplasma. Não esquece isso. Então, basicamente, é isso que aqui é o eucarioto. Perceba que ele é bem mais complexo. Tem várias organelas. As organelas membranosas são carioteca, que formam o núcleo. Reticulo endoplasmático, que são esses canais aqui. Esses canais aqui são reticulo endoplasmático. O retículo, se ele for assim, desse jeitinho aqui, a gente chama de retículo liso. E aí, a função é produzir gordura, produzir lipídios, certo? Agora, se ele for assim, cheio de ribossomos presos nele, aí a gente vai chamar de retículo rugoso, beleza? A função do retículo rugoso é produzir proteínas por causa dos ribossomos, para mandar elas para essa outra organela que a gente vai chamar de complexo de Golgi. O Golgi vai pegar essas proteínas, empacotar, vai modificar, e vai encaminhar para o lisossomo ou vai encaminhar para fora da célula, para poder exportar para fora da célula. O nome disso é secreção celular, beleza? Os lisossomos fazem a digestão, o citoesqueleto faz a sustentação, faz os centríolos. Os centríolos, eles fazem os cílios e os flagelos para poder movimentar a célula, entendeu? Então, tem muita coisa sobre organelas que não dá para falar aqui agora. É só uma revisão, beleza? Mas aí, galera, fala para mim. Eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês entenderam sobre o que é procarioto, o que é o eucarioto, essa diferença básica de complexidade entre bactérias que são procariotos e nossas células que são eucarióticas, beleza? Então, fala para mim, vai, diz se você gostou, se você entendeu ou não, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!